Há uma luz em algum lugar Que vai fazer seu sonho se realizar Se está além do sol ou além do mar Bem além do tempo, sempre há um lugar Onde eu quero ir, onde eu quero estar Ver a fantasia se realizar Se está além do sol ou além do mar Bem além do tempo, sempre há um lugar Onde eu quero ir, onde eu quero estar Ver a fantasia se realizar Se está além do sol ou além do mar Bem além do tempo, sempre há um lugar Onde eu quero ir, onde eu quero estar Ver a fantasia se realizar Ver a fantasia se realizar Ver a fantasia se realizar Onde eu quero ir, onde eu quero ir